E aí, você de casa? Eu sou bonequinho, eu tô na banda. Amigo, você não foi pra mim, careta? Nunca fui, nunca fui. Eu já fui, muito gostoso. É, fui lá no Nordeste, eu adoro o Carnaval. Ah, eu ainda gosto. Já conheci o Carnaval do Nordeste, também do Rio de Janeiro. E aqui, né, na nossa região, que também é forte, tem tradição, não é verdade? Alguma cidade da nossa região. E você, vai fazer o que nesse Carnaval? Ela vai pular, vai pular na cama e dormir. Vai ficar de boa. Vai trabalhar. Vai pras matineses com as crianças. Ou vai trabalhar, né? Esse bloco das mães também corre pro lado e pro outro, hein, gente? Nossa, gente, ó. Ah, já foi. Aliás, tem a ver com o assunto de hoje, hein? Educação positiva. Muitas vezes, né, amiga, a gente teve aquela referência de educação mais séria, né, rígida. Mais rígida. É, muitas vezes baseada no medo, né? Eu sempre digo assim. Até que ponto isso é bom, na verdade? A gente vai apresentar um outro tipo de educação, uma opção que tem feito muito sucesso, assim, entre as famílias, tem dado muito certo. Pois é, né, gente? Olha, além de tudo isso que a gente vai conversar com você, tem notícia também. O Falando nisso, Bande, está no ar. Alunos do ensino médio receberão auxílio. A evasão escolar é um dos principais problemas das escolas públicas brasileiras, tanto que o governo federal pretende pagar um incentivo a estudantes de baixa renda para estimular a permanência na escola e melhorar o desempenho estudantil. O valor do benefício que deverá ser pago a partir de março ainda precisa ser definido. E no estúdio, vamos entender a educação positiva e seus benefícios. Sexta-feira, dia 9 de fevereiro, o Falando nisso, Bande, começou. Vamos lá, gente, pensar um pouquinho. Essa mensagem eu escrevi para mim mesmo. Olha. Não se atropele nas suas atividades no dia a dia, gente. Concordo, vou treinar de ler. Muitas vezes perdemos tempo refazendo o que com calma faríamos de primeira. É verdade. Não é para você? É para um monte de gente, para todos nós, né? É que eu escrevi essa mensagem logo depois de ter que refazer uma coisa. Gostei. Estava inspirado, pegou uma experiência, né? Mas é, às vezes a gente tenta fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo, né? De forma tão atropelada para dar conta de tudo. E aí não fica legal. Tem dias que não dá para escolher, né? A gente tem que ser na correria mesmo. Isso aí. Mas só tentar levar como prioridade isso. A calma. É. Vamos aprender. Vamos lembrar você também dos três prêmios que você pode concorrer. O primeiro que eu quero falar é dessa escova elétrica do OrtoVip, com kit muito legal para você. Tudo isso pode ser seu. Curtiu essa fotinho que está no arroba Falando nisso, Bande? Tem que seguir também o arroba OrtoVip, underline oficial. E marcar dois amigos por comentário na fotinho, tá bom? Então, boa sorte, ganhou então no dia 1º de março. Vem aqui na Band para retirar o seu prêmio. Tem outro sorteio também da Polipet. E é um kit muito bacana para o seu animalzinho de estimação. E aí, para você concorrê-lo, precisa primeiro curtir essa foto que está lá no nosso Instagram, seguir a gente e também a Polipet, tá? Arroba Polipet.oficial. No dia 1º a gente vai fazer o sorteio e tem que vir aqui a Band, em São José, para retirar o seu prêmio. Boa sorte. Para você que quer viajar, também tem uma mala linda na Cicred. Fácil demais para você concorrer. Lá no arroba Falando nisso, Bande, você segue a gente. Segue o arroba Cicred Vanguarda. Marca dois amigos por comentário nessa fotinho e reposta essa foto dos seus stories. Marcando a gente pelo menos uma vez. Tem que fazer tudo certinho para a gente verificar. Fez tudo certinho? Foi sorteado? Foi sorteado? Vem aqui no dia 1º de março, então, e retira a sua mala aqui na Band. Vamos, então, a pergunta da nossa enquete, para a gente abrir o nosso bate-papo dessa sexta-feira, que eu acho que vai ser muito rico. Para você participar, é só colocar no seu WhatsApp, hashtag sim ou não, ou seja, mandando para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Está aí a pergunta. Na infância, você sentia medo dos seus pais? Interessante para refletir, né, amiga? Querendo ou não, a gente, quando é educado de um jeito, a gente tem de replicar essa educação com as pessoas, com as crianças, né? Acredito que muitas vezes sim, né? É, né? Olha, os mais antigos, na maioria, tinha a cultura realmente de educar, de disciplinar, né, gente? Uma criança, na base do grito, do medo, da ameaça, sintadas do bumbum, ajoelhar em milho. Gente, a gente pensa isso hoje. Os mais antigos faziam assim, né? Não assusta? A varinha, a minha mãe, a minha pai tinha uma varinha. É, varinha. Nossa, era atrás da porta da cozinha, lá em São Sebastião. Eu morria de medo. E eu jogava fora a varinha. Mas você, a sua mãe tinha varinha? Tinha. Uia! Porque na Bíblia está escrito que é para disciplinar com vara, né? Então ela seguia a Bíblia. O que você fazia? Você jogava? Eu jogava fora às vezes. Aí eu apanhava com a nova. Eu faria isso também. A minha mãe já era um pouquinho mais moderna, era na cinta. Na cinta. Tem gente que usa o chinelo havaiano, já joga o chinelo na criança. Tira o alvo, né? Faz assim, ó. A gente está brincando para deixar algo mais leve. É verdade. Mas realmente aconteceu, né? Aconteceu na minha infância, aconteceu na infância do Lucas. E a gente vai entender hoje, né? Com mais recursos para a gente também poder desvendar os mistérios da nossa mente, as fases de desenvolvimento da criança. A psicologia apresenta outras maneiras de educar um ser humano. Então a gente vai conversar hoje sobre a educação positiva. E a nossa entrevistada é a psicóloga Flávia Viana. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Já acompanho o trabalho de vocês faz muito tempo. Inclusive, sigo você também, vejo que você tem sua pequena. Que legal, Flávia. Sigo o Lucas. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite, porque para mim é... Gente, é um prazer imensurável poder levar um pouquinho de conhecimento para os pais que se sentem, às vezes, estão sozinhos nessa jornada de educar, que não é fácil. E a gente não quer meter o bedelho na sua educação com as suas crianças, tá bom? A gente quer apresentar para você possibilidades para você refletir e entender que pode até ser diferente. Reflete um pouco sobre você também quando cresceu. Era saudável para você ter esses medos, essa coisa de ajoelhar no milho, orar assim. Isso era bom para você? Aproveita o programa para refletir. O que seria essa educação positiva que a Águida comentou aqui? Alguns conhecem como educação respeitosa, outros a educação mais consciente, né? E a gente, na verdade, está falando da mesma coisa. É uma luta que a gente tem para quebrar o ciclo daquilo que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos cuidadores, lá atrás. Uma historinha muito importante, né? Para a gente entender melhor o que é a educação positiva, é a gente pensar que lá atrás, no século XVIII, por exemplo, as crianças, elas eram vistas que vieram no mundo para servir a nós, os adultos. E elas trabalhavam, antes do século XVIII, elas trabalhavam muito em roças, né? E aí, depois, então, da Revolução Industrial, foi para a fábrica. E trabalhava-se assim, os adultos e as crianças, todo mundo junto na fábrica. E aí, o que que acontece? Nessas fábricas, as crianças eram muito barulhentas, né? Então, entendeu que atrapalhava a concentração dos adultos que estavam trabalhando ali. E aí, atrapalhava também ali na produção dessas indústrias. Aí, o que que aconteceu? Criaram-se instituições para deixar as crianças menores de 12 anos, onde eles formavam ali, né? De uma forma adultizada, crianças para trabalharem. Quando já tiverem 12 anos, iam para as empresas. Inclusive, assim, era praticamente um trabalho escravo mesmo, porque as crianças, elas recebiam também, só que a metade do que os adultos recebiam. E elas eram totalmente desvalorizadas. Elas vieram para servir as crianças. Então, o que que acontece? Nós, talvez a gente não teve ainda essa criação, a gente não passou por isso, mas os avós, os nossos avós lá atrás, eles já vieram dessa, né? Que assim, criança não pode fazer barulho, criança não pode gritar, criança não pode correr, porque é uma criança mal educada. Sim. Né? E aí, a educação positiva, ela vem para falar o quê? Quando a gente vê, por exemplo, pessoas marginalizadas buscando, eles pegam um líder, certo? E esse líder vai lá e fala por eles, eles conseguem leis a favor deles, a mulher, nós, né? As mães, principalmente, né? Eu cuido bastante de mãe. É minha especialidade até no meu Instagram. E aí, eu falo muito o seguinte, nós tivemos o ato de ir lá, chamamos uma líder, e começou a falar por nós, e, aos poucos, a gente foi conseguindo alguns direitos. A criança, não. Não tem uma criança que vai aparecer, né? E vai ter o insight de, olha, eu preciso reivindicar os meus direitos, eu preciso ser, é... Eu quero ser tratada com educação, quero ser respeitada. Não existe isso, porque as crianças não têm um cérebro maduro para isso. Então, graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque, assim, de uma, né, um adulto aí percebeu, conseguiu ter empatia por essas crianças, né? E se colocar no lugar, se imaginar sendo a criança, e fazer por elas o que não fizeram por ela quando ela era criança. Mas, ainda estamos caminhando, né? E aí, a educação positiva é o quê? É a busca do equilíbrio entre o autoritarismo, que é na relação quando as minhas necessidades, eu adulta, as minhas necessidades é que importam. Minha criança não tem nada que querer. Sim. E a permissividade também não é legal, né? Então, é um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. E por que a permissividade não é legal? Porque a criança se sente abandonada, pode fazer o que quer, vira libertinagem. Olha só, é interessante você, realmente, passar esse conceito para todo mundo, porque, muitas das vezes, a educação positiva é confundida, exatamente, com esse excesso do poder, né? De dar ali a liberdade para a criança, e não é nada disso, né? Eu queria saber, na verdade, Flávia, quais foram as bases analisadas para desenvolver esse tipo de educação, pegando como referência a criança? Não entendi a sua pergunta. Quais foram as bases analisadas dentro de um contexto, por exemplo, a criança, na fase de zero a um ano, ela consegue aprender tal coisa, na fase de dois a três, tal coisa. Ah, sim. O que vocês analisaram para criar esse tipo de educação, para criar esse conceito, digamos assim? A neurociência, ela fala muito que a criança não tem a mesma percepção que nós. Por exemplo, crianças entre três e quatro anos, elas começam a desenvolver mais habilidades em falar, tanto é que elas fantasiam muito, né? Muitas vezes parece mentira, mas não é, porque ela quer explorar aquele vocabulário. e crianças começam a ter empatia, né? Começam a entender o que é óbvio para a gente entre oito, nove anos, mais ou menos. Então, houve esse estudo, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um estudo que era feito na época da faculdade. Por exemplo, se você pega uma caixa, né? De wafer, né? E coloca M&Ms lá dentro e mostra para uma criança a caixa fechada e pergunta para uma criança de três, quatro anos o que tem aqui dentro. Ela vai falar wafer. Ela não imagina que pode ter outra coisa lá que não wafer. Para a gente, é óbvio que o que tem ali, porque fomos nós colocando. Quando a gente mostra para a criança que ela percebe, aquilo para ela não é óbvio. Só que quando a gente pergunta para essa mesma criança, a gente leva a mesma caixa para perguntar para outra criança o que tem dentro e a gente pede para essa criança falar o que você acha que tem aí dentro. A criança fala M&Ms, aquelas de três, quatro anos, ela vai falar não, é wafer. Mesmo você já tendo explicado, porque o que é óbvio para mim não é óbvio ainda para uma criança de três, quatro anos. E aí a neurociência entrou, né? Com essa questão de, peraí, mas, então, que sentido tem punir uma criança? Exatamente. Porque a punição não ensina. Como que a gente pode ensinar, então? E a gente vai entender como a gente pode ensinar, então, nossas crianças. Já, já no programa, fique com a gente, mande sua opinião, mensagem pelo WhatsApp, tá bom? 12997167989. Olha, a Pindamonhangaba, infelizmente, já teve duas mortes confirmadas e está realizando por dengue e está realizando hoje uma ação coordenada mesmo de combate, então, ao mosquito. E quem está acompanhando esse trabalho e vai trazer para a gente outras informações é o nosso querido repórter Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Lucas. Tudo bem por aqui também? Boa tarde para você, Agda, nossa convidada no estúdio também. Nós estamos aqui no Pronto Socorro de Pindamonhangaba, uma das unidades da cidade que são dedicadas às ações, aos atendimentos da dengue, né, Lucas? Realmente, uma quantidade muito grande de registro. Só vamos trazer esses dados aqui antes de falar dessa ação. Só no mês de janeiro, a cidade registrou 1.930 casos de dengue. No mesmo mês do ano passado, foram apenas 15, para se ter uma ideia, Lucas. Então, esse aumento aí de cerca de 12 mil por cento. Então, esse grande aumento fez com que a cidade entrasse no radar do Estado, né, para ações de combate. Então, foi isso que aconteceu hoje. A Defesa Civil Estadual esteve aqui, continua pela cidade, se reuniu por volta das nove horas da manhã em uma praça da região central para fazer uma ação tanto de conscientização dos moradores da região, como também vistoria, né? Então, foi feita uma vistoria em alguns imóveis, ainda estão acontecendo. E, como eu falei, essa orientação. Eles falam com os moradores, explicam o perigo da dengue, mostram como essa doença, ela é perigosa e trazem esses dados também preocupantes, né? A gente sabe, como eu falei agora há pouco, que já foram registrados dois óbitos na cidade. Então, essa ação, ela vai seguir acontecendo. E, claro, a própria Secretaria de Saúde aqui da cidade, com quem falamos também, a Defesa Civil, pega orientações com o Estado para ações mais contundentes no combate à dengue. Por enquanto, então, a centralização, digamos assim, dos atendimentos está acontecendo nas UPAs. Eu falo, digamos assim, porque, na verdade, não está centralizado. Mas as UPAs estão preparadas para receber os pacientes de dengue, hospital municipal também e as outras unidades de saúde, Lucas. Então, essa preocupação abrange outras cidades aqui da nossa região. Nós falamos ontem a respeito de Itaubaté, que, infelizmente, já registrou um óbito também. A cidade de Jacareí, São José dos Campos, já está se aproximando de mil casos registrados. Então, a dengue se tornou uma preocupação em todo o Vale do Paraíba e com a chegada da Defesa Civil Estadual, a gente entende que também é uma dor de cabeça estadual. Lucas, Águida? Ah, com certeza, né? Ou seja, todos nós, né, temos a nossa responsabilidade em cuidar do nosso ambiente e ajudar também a, pelo menos, tentar diminuir o número de casos, né? Que não aumente o número de casos, na verdade. Obrigada, Eugênio. Boa tarde, viu? Bom fim de semana. Daqui a pouquinho a gente volta para dar dicas sobre educação positiva. Você pode participar com a gente mandando sua dúvida e também seu comentário. E o Dr. Marcos Massal vai trazer para a gente uma resposta muito comum para quem tem bichinho de estimação. Olha só. Você sabe como escolher a ração correta para o seu pet? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Já estamos de volta com o Falando Nisso hoje para dar uma dica interessante sobre a escolha da ração correta para o seu animal de estimação. A gente não vai dar a dica mas é o Dr. Marcos Massal da Polipet que vai explicar tudo para você. Olá. Hoje nós vamos falar sobre escolha de ração. Você sabe como escolher a ração adequada para o seu pet? É muito importante você dar um alimento que seja completo que seja de alta qualidade. Hoje em dia está fácil criar um pet com alimentação adequada porque existe ração uma quantidade de ração muito grande então isso até atrapalha um pouco a escolha porque existem vários tipos de ração para vários tipos de raças de porte de cachorro então é importante você escolher adequadamente de preferência escolha sempre uma ração de alta qualidade não vá muito pelo preço porque a ração de alta qualidade ela usa matérias-primas de qualidade então isso eleva um pouco o preço então é normal que você compre uma ração mais cara mas normalmente o que acontece o cachorro absorve melhor essa ração então ele tem que comer uma quantidade menor faz menos cocô menos cheiro então dessa forma ele fica um pouco mais cara mesmo sempre peça ajuda do seu veterinário principalmente porque ele vai escolher a ração adequada para o seu pet de acordo com a raça com o porte com a idade até então é importante escolher uma ração boa para que ele tenha um desenvolvimento e uma manutenção adequada isso evita muitas vezes algumas doenças nutricionais então não pode economizar na ração sempre dê uma qualidade adequada sempre peça orientação ao veterinário dessa forma você vai escolher a ração correta essa foi a dica de hoje até a próxima obrigada doutor marcos massal gente olha só para quem é de guaratinguetá sem ser amanhã sábado no outro vai abrir uma loja nova a gente vai trazer informações para você da polipete também para você aproveitar e cuidar muito bem do seu bichinho hoje o programa a gente quer muito a sua participação seja perguntando para a gente deixando a sua dúvida também sobre o assunto ou respondendo nossa enquete para o sim ou não quero saber da sua experiência na infância você tinha medo dos seus pais hashtag tudo juntinho sim hashtag não para a gente conhecer você um pouquinho também isso olha hoje a nossa convidada é a psicóloga Flávia Viana que então está conversando com a gente sobre educação positiva a gente pegou esse assunto também e levou o tema para as ruas da nossa região tem participação dos moradores e a gente vai ver agora Oi pessoal tudo bem estou aqui na Avenida Andrômeda e vou bater um papo com a Janete que tem 68 anos e está dando um passeio com a sobrinha que é Elô de 4 aninhos vamos falar sobre a questão da educação e da rigidez de antigamente seus pais eram muito rígidos não, não tanto já vi pais mais rígidos mas os meus não eram tantos já fez alguma coisa que levou uma surra surra, surra exatamente não mas alguns tapas assim algum tipo que eu chego mais que eu acho que sim é a senhora se lembra? eu lembro acho que eu devia ter uns 10 anos mais ou menos é acho que eu eles pediram para que eu cuidasse um pouquinho do meu irmão que era pequenininho que eles estavam ocupados eu deslechei e daí eles ficaram bravos meu Deus e como a senhora observa a educação de hoje? eu acho que já isso já não existe tanto para as pessoas mais novas isso já não existe tanto mas para as pessoas mais antigas ainda tem um pouquinho desse resquício são mais bravinhos que não deviam ser a senhora acha que por exemplo hoje bater de fato resolve? não não resolve você só vai criar a inimizade da criança junto a você eu acho legal a senhora está sendo bem consciente vamos voltar para o estúdio e debater sobre esse tema e aí resolve ou não resolve? na verdade não porque o que acontece punição não é nem só bater a gente tem que até fazer um adento sobre isso porque antigamente se batia muito colocava para ajoelhar no milho e deixando claro que nós não estamos aqui para julgar ninguém nós vemos aí que mães e pais e educadores eles dão 100% para fazer aquilo que é possível e como que nós vamos dar aquilo que nós não recebemos é difícil quebrar ciclo e aí a gente tem que estudar muito para isso eu estudo muito o tempo todo para eu conseguir orientar e olha lá na minha vida real na minha maternidade real eu erro todos os dias a gente é ser humano então eu começo falando sobre punição pedindo licença para as mamães de antigamente também não é que vocês fizeram errado gente pelo amor de Deus a educação positiva só está aqui para dizer para a gente que agora a gente tem ferramentas mais respeitosas e que funcionam que são eficazes Flávia eu digo até mais hoje a gente tem várias ferramentas inclusive de comunicação existe a TV mas hoje existe a internet existem mais livros mais pesquisas então a gente não pode realmente colocar o dedo na frente da pessoa e dizer olha você errou porque o acesso à informação era mais restrito e qual que era o modelo era aquele então as pessoas achavam que era o correto exatamente até porque assim é uma coisa que eu prego muito tá gente inclusive assim eu uso muito o nome seja gentil mamãe porque fica assim nossa mas a mãe tem que ser gentil com o filho não é isso é que eu tenho uma experiência tanto com a minha profissão quanto pessoal de que a maternidade é puxada para caramba a gente tem que falar sobre isso também não vamos romantizar falar só os pontos positivos criança dá trabalho criança grita criança é difícil tem fase que não adianta você tentar que vai ter que esperar passar mesmo e respire paciência punir vai adiantar não vai adiantar só que o que que eu entendo né quando a gente quando eu julgo a minha mãe eu enfraqueço como filha da minha mãe e como mãe da minha filha né eu tenho uma filha de sete anos como foi difícil para mim quando ela nasceu por exemplo porque eu entendia que a minha avó que me criou que me educou que era minha mãe e era uma coisa muito louca que assim inconscientemente porque ela cuidava de mim eu não tinha aquele negócio muito bem resolvido dentro de mim aí o que aconteceu? tive depressão pós-parto por isso eu uso o nome seja gentil mamãe mas não é seja gentil mamãe só com a sua criança seja gentil mamãe com você mamãe também porque nós somos humanos a gente erra a gente usa a ferramenta que a gente dá conta de usar eu não sou a mãe perfeita porque eu educo educadores de criança já gritei com a minha filha não tenho não tenho orgulho disso mas eu tenho que falar isso até para eu mostrar para vocês que a gente é igual e não causar um peso também quem está assistindo a gente que as vezes a gente fica a pessoa assim nossa eu nunca vou conseguir chegar nessa perfeição na verdade a gente está passando para você realmente aprender junto com a gente pensar um pouquinho no futuro porque quando a gente pensa na educação de uma criança a gente pensa no dia de hoje claro mas preparando ela para o futuro para tornar um adulto uma adulta responsável como que de repente essa educação punitiva de colocar medo na criança pode afetar esse futuro da criança essa vida adulta pode afetar ou não sim perfeita a sua pergunta Lucas porque assim a gente entende que assim eu fui criada assim eu fui educada assim e não morri e está tudo bem mas não era para matar ainda bem que a gente não morreu mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente eu não falo fazer melhor que os nossos pais mas a partir do momento que a gente entende que se eu faço uma criança engolir uma comida até que a comida está gente se eu faço uma criança engolir uma comida à força porque eu vou sentir que eu estou sendo a mãe perfeita se ela comer tudo eu estou empurrando para minha filha estou fazendo ela engolir e aí quando cresce o adulto é aquele adulto que vai achar que ele precisa fazer o que o outro quer que vai ter que engolir o que o outro coloca se eu falo para minha filha não tem que querer hoje como que para uma criança pequena você não tem que querer tem que ser do meu jeito sua necessidade não importa eu estou falando isso para ela e a criança está entendendo o que minha mãe não me ama porque crianças pequenas você fala que não gostou da atitude dela ela vai entender que não gosta de mim de oito a nove anos ela já começa a entender que você está falando da e olha lá depende muito e aí o que acontece quando você pune muito a gente chega lá o adulto que se reprime exposição é uma humilhação para a criança parece bobeira mas o simples fato vamos supor que a gente está conversando aqui um bate-papo na sala de casa minha filha chega e eu lembro que sei lá que ela fez cocô na calça vou falar qualquer coisa normal assim que acontece com criança e aí ah esses dias a Vitória fez cocô na calça entendi é uma exposição e aí um dia quando você for lá no seu trabalho tiver que fazer uma reunião se expor você vai ficar mal vai ficar preocupado e não sabe porquê porque são gatilhos desse momento olha que coisa no próximo bloco Flávia de repente você poderia trazer mais exemplos de como as mães os pais até os avós porque tem tantos avós que ajudam na criação hoje dos filhos podem aplicar a educação positiva de forma consciente daqui a pouco a gente volta então com o assunto porque agora tem a previsão do tempo vamos saber como vai ser esse fim de semana de carnaval hein amigo em São José dos Campos períodos nublados com chuva fraca e máxima de 33 graus o mesmo em Caragautatuba só que a máxima é de 30 graus em Santo Antônio também tem chuva fraca máxima de 27 já em Campos do Jordão a máxima é de 24 graus com previsão de tempestades em Jacareí e Itaubaté máxima de 33 chuva fraca e sol entre nuvens hoje em São Sebastião céu nublado máxima de 31 graus amanhã máxima de 30 com chuva fraca a chuva fraca permanece no domingo com máxima de 29 graus já segunda-feira sol, céu limpo máxima de 32 e na terça sol entre nuvens e muito quente máxima de 37 graus chegou o momento que a gente gosta a gente ama Lana Moraes toda de maquiagem de carnaval nossa, tá linda a Ney já tá pronta pra pular a gente já vai falar de carnaval já primeiro a gente vai falar um foco internacional depois a gente fala da nacional pois é a nova temporada de Emily em Paris da Netflix lembra? sim parece que tá desagradando alguns franceses depois do anúncio então das gravações da quarta temporada da série que é estrelada pela Lily Collins residentes da França por exemplo picharam alguns cenários da produção da Netflix gente segundo uma publicação do The Mail Mail a capital francesa já teria até apelidado esse movimento dos fãs da série de invasão de idiotas olha só por que né bom de acordo com o periódico britânico então os moradores estão incomodados com o turismo exagerado gente, você acredita? que é promovido pelo sucesso da Netflix pelo amor de Deus tipo vai turista por conta disso né enfim é gente é dinheiro né pra nós é dinheiro pro local mas diferentes locações da Netflix por exemplo foram vandalizadas incluindo então o edifício e a personagem principal onde ela mora né então as imagens que viralizaram nas redes sociais tem frases como como assim Emily vai embora Emily não é bem vinda Emily é uma meleca meleca né então aparece inscrita em alguns estabelecimentos né que se tornaram então pontos turísticos desde o lançamento que aconteceu em 2020 gente e essa série é tão leve né nada a ver você já assistiu amigo já e realmente as pessoas são chatos né é na série acho que é por isso que eles pegam mal com essa série também mas tá levando turista né gente tá movimentando economia e eles são chatos mesmo deveriam agradecer né também acho com certeza faz Emily em Paris em Brasil a gente vai amar vamos amar vamos falar de uma coisa que é legal gente vamos o carnaval o carnaval começou gente finalmente o carnaval a peça tão tradicional brasileira né sim e ontem o carnaval de Salvador começou com a celebração inesquecível protagonizada então pela Ivete Sangalo e a Anitta maravilhosas maravilhosas o evento aconteceu então na praça Castro Alves marcou o encontro de dois dos maiores nomes da música brasileira né gente internacional que está né bom a abertura da festa não só uniu os ritmos do funk com o axé mas também celebrou a diversidade e a alegria que são características do carnaval brasileiro certo então as artistas não economizaram no repertório entregou então foliões sucessos como macetando com tatinho avisa lá e o mundo vai então mas a performance que mais chamou atenção foi o macetando né então porque a Anitta protagonizou isso com a Ivete Sangalo foi um dos pontos altos que evidenciou então a sintonia da Ivete com a Anitta gente é sensacional a energia da Ivete quem já foi no show da Ivete sabe disso eu já fui no show da Ivete no show da Anitta realmente é muito legal mas a Ivete é melhor a Anitta às vezes parece que ela está de má vontade é mas o que que pegou então esse esse essa música macetando ah foi uma parceria dela com a Ludmilla pois é foi uma parceria dela com a Ludmilla ah que deu briga entre as duas já pois é ah verdade né lembro pois é gente a Ludmilla inclusive comentou sobre esse esse evento comentou sobre a parceria dela disse que elas estão macetando que é isso mesmo é o sucesso do carnaval né a própria Ludmilla não foi porque ela também comandou o próprio trio elétrico em Salvador ela estava lá comandando passou pelo bandifolia passou pelo bandifolia é verdade e tem mais bandifolia na tela da band na noite de hoje final de semana inteiro você pode curtir o bandifolia cheque ai que delícia e pra quem gosta de carnaval bom carnaval bom carnaval obrigada viu você me empresta esse aqui ó chique né bonito ó já vou levar já vou levar pro meu carnaval obrigada vai linda daqui a pouco então a gente volta nos destaques do jornalismo regional e também mais sobre educação positiva você pode participar com a gente manda perguntinha a gente coloca no próximo bloco de volta conversando muito com vocês recebemos bastante participação a gente já coloca nesse bloco viu gente obrigado né por mandar perguntinha pra gente pelo nosso whatsapp 1299716 7 989 você pode responder também a pergunta da enquete e agora a gente vai lembrar a pergunta e ver também o resultado parcial dela é o seguinte na sua infância você sentia medo dos seus pais hashtag sim hashtag não eu acho que o sim vem na maioria mas vamos ver olha 63% dizendo que sim é um número que já liga um alerta tem tudo a ver com o assunto de hoje também né tudo a ver com o assunto de hoje a gente vai ver mais participação das pessoas nas ruas da região agora eu tô com uma família linda vamos falar o nome é a Manoeli Roberta que é a mamãe do Matheus do Matheus Roberta você é uma mãe muito rígida brava ou tenta encontrar um meio termo meio termo é o que você acha importante ser assim porque se você for muito brava eu acredito que você não consegue trazer o amor vamos dizer o afeto e se você for muito aberto hoje acho que nos tempos que a gente tá vivendo eles vão dominar um pouquinho o lar né o ambiente você teve uma educação diferente os meus pais eram mais rígidos os seus eram não minha mãe e meu pai não eram maleáveis também e funcionou né funcionou funcionou sou grata a Deus pela educação dos dois vamos perguntar então sobre isso geralmente quem recebeu uma educação muito rígida tende a ser também dessa mesma maneira com os filhos e aí posso responder claro a vontade então depende porque às vezes a gente quer quebrar o ciclo né e aí enquanto a gente não consegue se colocar no lugar dos nossos pais que é aquela conversa que a gente teve um pouquinho antes a gente não consegue fazer diferente deles se a gente buscar fazer melhor a gente acaba errando justamente naquilo que a gente julga né porque a gente imagina que os nossos pais estão aqui né eles deram a vida pra gente trouxeram a gente e fizeram o que eles podiam fazer eles estão aqui abençoando a nossa vida aqui e a gente está aqui na frente se eu ficar olhando aí eu estou de frente aqui a minha vida a Agda ali e aqui são os meus pais se eu ficar de costas pra minha vida olhando pros meus pais a minha vida fica parada estagnada tanto no relacionamento quanto como é que eu vou conseguir ser mãe do meu filho se eu não sei ser filha da minha mãe é mais ou menos sobre isso então assim a tendência é que a gente dê pros nossos filhos aquilo que a gente recebeu e quando a gente quer quebrar o ciclo a gente só consegue quebrar esse ciclo se a gente trabalhar a gratidão por isso que eu falo que a educação positiva não é sobre as crianças é muito mais sobre o nosso autocontrole e a gente conversou sobre isso hoje de manhã como o programa sobre educação a gente ia tratar mais com os pais do que na verdade com as crianças muito interessante legal essa visão da educação positiva essa questão de resolver tudo do passado para conseguir viver um presente também da maneira que quer vamos de maneira prática trazer educação positiva no nosso dia a dia vamos lá o que a gente pode destacar de principal a gente percebe que as crianças elas nascem autênticas certo elas choram quando elas estão com fome choram quando quer fazer fez cocô precisa limpar e tudo mais quando foi que a gente perdeu essa autenticidade fomos nós adultos quem treinamos os nossos filhos para ser da forma que eles são hoje claro que existem características atípicas que a gente precisa falar sobre isso cada indivíduo é único por exemplo crianças que são neurotípicas geralmente a neurociência explica lá entre 3, 4 anos a criança ainda não entende o que é óbvio para a gente mas as crianças atípicas podem demorar um pouquinho mais para entender ou podem nunca entender o que é óbvio para a gente então deixando claro para a gente incluir todo mundo que está aí em casa mas a gente precisa entender que para a gente conseguir cooperação da nossa criança a gente precisa lembrar claro nós somos os adultos da relação não vai ser tudo que é negociável não por quê? porque nós temos as crianças por direito nós temos que cuidar delas a gente tem essa responsabilidade então se a gente não cuidar deixar ela fazer tudo ela não tem juízo para isso ela vai sair no frio pelado ela vai sair no calor com o cacharréu então a gente precisa ter o que? né? dentro desse equilíbrio lembrar que se eu não tiver conectada com a minha criança ela não vai cooperar comigo primeira coisa me colocar no lugar da criança né? como que eu me coloco no lugar da criança? por exemplo a criança está chorando muito a primeira coisa que a gente pensa muitas vezes ai meu Deus do céu porque incomoda o choro de criança e por que que incomoda? porque muitas vezes é um gatilho que nós temos porque quando a gente era criança sabe a nossa criança interior que está aqui dentro a gente não tinha direito de chorar a gente tinha que engolir o choro a gente tinha que ser perfeito né? então quanto que dói na gente ouvir aquele choro porque a gente tem as mesmas sensações então o que que a gente faz? gente isso ajuda muito se imagine sendo a sua criança agora quantos anos tem a sua criança? tá? meu filho tem 3 anos tá chorando porque por que que ele tá chorando? porque a gente tende a olhar o comportamento e a gente não olha por debaixo é um iceberg tem a pontinha que é o comportamento embaixo são as necessidades não atendidas será que ele tá com sono? será que ele tá com fome? ou será que ele tá frustrado porque ele não conseguiu fazer algo que ele tava tentando muito? pra mim não é importante mas bate a mão aqui de novo pra mim não é importante mas pra ele é então assim olha filho eu entendo que você gostaria muito de ter conseguido empilhar esses carrinhos e deixa a mamãe falar uma coisa pra você não é possível isso porque a criança não entende o que dá o que não dá né? eu ouvi a psimama que é uma eu sigo ela ela é maravilhosa né? ela fala o seguinte que o filho dela um dia falou assim mamãe desliga o sol como que vai desligar o sol? né? não tem como e eu achei muito bonitinho porque assim e como que vai explicar pra uma criança de três anos que não dá pra desligar o sol? não sei se vocês se lembram mas assim eu tenho uma memória assim da minha infância que quando eu viajava de carro eu tinha a impressão que o sol tava andando atrás do carro comigo então as crianças elas entendem que nós estamos aqui pra ela se eu tô de cara feia eu tô punindo a minha criança eu preciso deixar claro o que pra ela? como eu falei pra vocês já gritei com a minha filha não sou perfeita né? não vou nem entrar na questão de bater porque assim lógico que eu não vou defender isso mas também não tô aqui pra julgar ninguém é aquilo que eu falei né? o quanto que essa mãe não deu de atenção de qualidade pra essa criança o quanto que ela não se segurou o quanto que ela não fez de bom também a gente precisa ver que é o todo a gente não pode olhar só pra... né? mas imagina só uma criança né? o dia inteiro ali perto de você implorando por amor chorando não conseguindo ela tende a piorar muito mais aquele comportamento se você... e aí o que que eu posso fazer? Flávia gritei com a minha criança não fui educada com ela da forma que eu gostaria que tivessem sido comigo se eu tivesse a idade dela filho, olha a mamãe errou não é culpa sua ter perdido o controle tá? o controle é meu e eu te amo então garantir que a gente deixou claro pra criança que a gente continua amando ela independente do comportamento que ela teve e a educação positiva é o que? é focar na solução e não no comportamento porque senão a gente tem ainda uma autoestima super prejudicada você viu o que que você fez? já falei pra você não fazer isso olha a diferença em vez de mandar também filho, vai tomar banho vai fazer isso porque cansa, né? só a gente imaginar alguém falando nossa, cansa tem uma hora que a gente vai explodir a gente não é de ferro então assim fazer perguntas em vez de mandar também pode ajudar muito são ferramentas respeitosas pra ajudar a gente né? não é deixar a criança fazer na hora que ela quer não, né? ter uma rotina ter uma previsibilidade só que criado junto com a criança ela vai se sentir importante e vai perceber que ela precisa seguir aquilo ótimo legal, Flávia olha, a gente vai dar uma pausa no nosso assunto porque vamos chamar o Douglas Douglas Cruz direto da Band Vale FM pra conversar com a gente sobre as notícias da região e aí Douglas, boa tarde boa tarde pra você Agda, Lucas e também pra todo mundo que tá acompanhando o programa falando nisso o jornalismo aqui da rádio Band Vale FM já está em clima carnavalesco isso porque a programação de carnaval tá começando hoje aqui na região metropolitana do Vale e vai até quarta-feira da semana que vem a famosa quarta-feira de cinzas e olha a economia da região tá otimista pra esse carnaval de acordo com uma pesquisa realizada pelo Cincovate o Sindicato do Comércio Varejista de Itaubaté e região o carnaval deve injetar 800 milhões de reais na economia local as cidades aí que vão ter aí esse pico de concentração de investimento serão por exemplo cidades que vivem do carnaval como é o caso de São Luís do Paraitinga ou até cidades menores como o Jambeiro ou as cidades do nosso litoral norte que esperam mais de um milhão de turistas os segmentos aí que vão ser impactados e já estão aí com alta demanda é o setor da hotelaria que já está por exemplo em São Luís com mais de 100% da capacidade no litoral norte beirando os 95% e também o setor de serviços e alimentação que durante todos esses dias de folia os turistas acabam gastando muito dinheiro mas outros setores também podem se beneficiar como a gente está vendo nas imagens que é o setor aí de comércio porque muita gente deixou para a última hora para preparar aquela fantasia bacana para o carnaval portanto as lojas já estão aí com promoções principalmente as lojas de fantasia com os acessórios e tudo para o pessoal curtir o carnaval então boa notícia o carnaval é uma festa muito bacana e vai injetar aí dinheiro na economia da nossa região de acordo com essa pesquisa do 5Wat cerca de 800 milhões de reais serão injetados nesses dias de folia e a gente também está falando bastante aqui no jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das rodovias hoje cedo o motorista que pegava a viagem pela rodovia Rio Santos já notou alguns acidentes lá no trecho de São Sebastião nesse momento o trânsito está tranquilo o rodovia Rio Santos principal ligação entre as praias do nosso litoral norte inclusive o DR o departamento de estrada de rodagem está fazendo operações nos trechos de grande fluxo de veículos como por exemplo na praia do Massaguaçu em Caraguatatuba onde existem cones de orientação as faixas de pedestre que é muito importante os pedestres serem respeitados nesse carnaval existe trânsito intenso também na rodovia Oswaldo Cruz e a expectativa é que nesse sábado principalmente na entrada ali no trevo de São Luís do Paraitinga a rodovia fique bem congestionada o departamento de estrada de rodagem também já está preparando uma operação especial nesse trecho a rodovia Presidente Dutra apesar de estar com trânsito tranquilo nesse momento espera mais de um milhão de veículos até a próxima quarta-feira de cinzas aqui na nossa região mesma situação também da rodovia Carvalho Pinto e para fechar a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela nesse momento está operando com tempo de espera normal como a gente está vendo nas imagens bem tranquila são trinta minutos aí de embarque tanto sentido São Sebastião quanto sentido Ilhabela mas a previsão é que no final de semana essa fila fique um pouco mais movimentada porque Ilhabela espera uma grande movimentação turística e para você que vai cair na estrada nesse feriadão prolongado de Carnaval sintonize aqui a Rádio Band Vale FM a cento e dois vírgula nove para saber tudo o que acontece em tempo real nas nossas rodovias eu volto com vocês aí no estúdio valeu meu amigo bom plantão de Carnaval para você valeu mesmo a gente está assustou com as imagens da balsa a gente esperava tanto trânsito e por enquanto está tranquilo mas espera o programa acabar para você sair para viajar tá bom olha não sai daí que a gente volta também comentando com vocês sobre o auxílio que foi prometido pelo governo federal para os alunos do ensino médio de escolas municipais tá bom e também mais sobre educação positiva além do agora os comentários e também as dúvidas até já e volta agora para falar sobre o auxílio prometido pelo governo federal para os alunos do ensino médio é isso aí gente é isso para os estudantes de escolas públicas que deve começar a ser pago ainda nesse mês de março o Luan sempre foi dedicado aos estudos ele cursa o segundo ano do ensino médio e agora está à procura de um trabalho para não precisar ficar usando o dinheiro dos meus pais e até para ajudar em algumas contas alguns custos que tem aqui em casa mesmo assim ele não pretende sair da escola diferente de muitos jovens que acabam abandonando os estudos porque precisam completar a renda da família um levantamento mostrou que 11% dos brasileiros entre 11 e 19 anos de idade estavam fora da escola em 2022 aproximadamente 2 milhões de jovens a invasão escolar é um dos principais problemas das escolas públicas brasileiras tanto que o governo federal pretende pagar um incentivo a estudantes de baixa renda para estimular a permanência na escola e melhorar o desempenho estudantil o valor do benefício que deverá ser pago a partir de março ainda precisa ser definido o programa prevê uma bolsa que poderá ser sacada mensalmente e um segundo auxílio que funcionará como uma poupança devem ser beneficiados alunos contemplados pelo Bolsa Família e matriculados no programa de educação de jovens e adultos a expectativa é que o benefício alcance cerca de 2 milhões e meio de estudantes a presidente da ONG Todos pela Educação defende que o benefício venha junto com investimentos e melhorias na formação dos professores 81% dos ingressantes em cursos de licenciatura no Brasil ou seja os futuros professores estão em curso 100% à distância EAD então a gente está formando o professor à distância um professor que precisa ter a convivência o olho no olho a aplicação prática daquilo que ele está estudando e ele está 100% EAD tá certo fica o recado para vocês então agora a gente vem com perguntinhas e comentários que vocês mandaram para a gente no 1299716789 vamos lá para o primeiro comentário da Maria de Lourdes na minha infância tinha muito medo dos meus pais principalmente do meu pai que era muito rígido mas foi muito bom para a minha educação na opinião dela foi ok ok vamos então a mais comentários pode colocar o próximo na tela da Rosimeire ela escreveu o seguinte meu pai era bravo imagina italiano apanhava assim na escola ficava de joelhos por isso nós respeitávamos os pais e os professores nem por isso ficamos com traumas e hoje estão todos mimados pela escola e pelos pais é uma opinião da Rosimeire muito se fala isso a gente pode até entender depois sobre isso mas pode pôr outro comentário também que o do Rodrigo Ferraz que ele fala o seguinte minha opinião que os seres humanos que foram criados da moda antiga tem mais respeito responsabilidade e muitas coisas a mais tenho os filhos e não trato como autoritarismo nem como fui criado mas cobro bastante como fui cobrado consegue explicar o porquê dessa discrepância nos comportamentos vamos lá então Rodrigo essa ideia que a gente tem de ser muito bonzinho faz a criança ficar mimada sim eu falo que a educação positiva ela fala o seguinte é conexão é amor não tem nada a ver com mimar a criança a partir do momento que eu faço pra criança o que ela é capaz de fazer sozinha é uma falta de respeito então o que está acontecendo muito gente é o seguinte parece que eu escuto muito assim agora é mimimi na minha época a gente respeitava mais os pais com todo carinho com todo respeito com comentário mas assim será que era respeito ou era medo é só uma reflexão mesmo tá e assim o que eu quero que a minha criança faça alguma coisa errada e venha correndo corra de mim ou corra pra mim e lá na frente quando os meus filhos crescerem eu quero que os meus filhos frequentem a minha casa se sintam sintam acolhidas na minha casa ou que fogem de mim eu tenho pacientes no consultório de pais narcisistas por exemplo que fazem de tudo pra morar longe dos pais mas esses pais são narcisistas por quê? porque vieram de educações que não eram olhados não eram enxergados as suas necessidades não importavam então era tudo muito rígido e aí o que acontece? a pessoa precisa se camuflar então agora eu vou ser assim eu não preciso de mais ninguém aí se tornam pais que vão bater que vão punir é sobre isso é quebrar um ciclo na verdade geracional vai muito mais e não tem nada a ver com permissividade gente não é só que os pais por que a gente não pode julgar os pais? porque em busca de fazer diferente pra não punir as crianças pra ver a conexão às vezes existe essa a gente peca na permissividade mesmo e tá tudo bem a gente precisa tentar achar só que perfeito a gente não vai ser mesmo exatamente dá pra ler mais um comentário? ou pergunta? vou comentar um rapidinho vamos lá então colocar Ismael eu acho que alguns pais são muito permissíveis em relação à educação das crianças o que vocês acham? eu acho que vai sentir mesmo do dia a dia eu acho que não dá pra gente julgar todos mas eu acho que é o que você falou pode ser que alguns erguem nessa coisa de querer ser tão diferente daquilo acabam pecando nisso então o que a gente tá trazendo pra vocês hoje até pra encerrar o programa é o meio termo viu gente? é a criar no amor no respeito não no medo né? eu acho que isso que é o mais importante né? é e que a gente possa passar informação né? com base nisso tem pesquisas você pode se informar pode consultar profissionais né? como a Flávia que trabalham com educação positiva pra tentar encontrar algo que possa de fato ajudar as famílias né? quando a gente fala sobre educação pra ficar claro isso que vocês falaram é só uma frase que eu falo muito eu te respeito porque você me respeita e você me respeita porque eu te respeito não porque eu sou sua mãe sim não é autoritarismo é autoridade respeito é diferente de medo total obrigada imagina muito obrigada amém até mais obrigada olha amanhã não tem falando nisso porque é sábado mais segunda vamos ver qual é o assunto olá sou Lucimar Ansel você é uma empresária e nessa segunda-feira estarei falando nisso conversando a respeito de segurança em residências principalmente quando você vai viajar você sai pra viajar e fica tranquilo sabendo que a sua casa tá sozinha? pois é é sobre isso que eu vou dar várias dicas de como se precaver e não ter surpresas a hora que você chegar então vem com a gente espero você legal né? um beijo no seu coração um excelente fim de semana um excelente carnaval aproveite o carnaval minha amiga muito obrigada você em casa também amanhã às 2 horas da manhã tem uma Ana Band ao vivo carnaval, educação tudo que você precisa saber beleza e saúde também até amanhã tchau 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 tchau